Não posso te obrigar, nem te perder Só em que ela vai conhecer Já pode ser o meu lar, nem a família A pobre é sua dor, a solidão Envelhe com a minha população Já pode ser o meu lar, nem a família Nem te perder, vou me esperar no amanhecer Pra você ver o quanto vai, minha sotinha A pobre é sua dor, a solidão Envelhe com a minha população Pelas estrelas que o céu não faz brilhar A pobre é sua dor, a solidão